Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo então. Hoje a gente vai estar novamente aqui com um slot aí pra ver se realmente ele paga nessa hora e nesse dia aí. Vamos lá então pessoal, vamos começar aqui então, esperar carregar aqui. E já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações aí pra vocês não perderem nenhum vídeo e ficarem por dentro de todos os slots que estão pagando aí na plataforma. Vou estar deixando então o link da plataforma também no primeiro comentário fixado pra vocês estarem conhecendo lá. e ir aproveitando a oportunidade desses slots aí pra estarem conseguindo uma renda extra aí, beleza? Vamos começar aqui então, vamos começar com um bet de 4 reais, não, vamos começar com um bet de 2 reais, vamos começar uma bet baixinha aí. E vamos ver se a gente consegue pegar o bônus aí. Vamos lá. Boa, peguemos um yield ali. Não veio mais nada. Será pessoal que vem? Quase, 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 quase. Quase batemos o skater ali. É, peguemos um yield de novo. Dois yield pessoal, dois yield. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, cai mais. Tinha que conectar mais ali. Outro skater pessoal, será? Passou. Quase. Peguemos um casinho ali. Vamos ver. Tá difícil de conectar, pessoal. Tá difícil. Vamos lá. Cadê os wield aí, os skater? Vamos ver. Vamos aumentar a nossa bet para ver se bate alguma coisa. Vamos lá. É pessoal, a bet de 4 reais, acho que não está batendo muito não. Vamos insistir um pouquinho aí, mas eu acho que não está batendo muito não. É, vamos mudar a nossa bet. Vamos para 6 reais. Vamos ver. Opa! Caiu alguma coisa ali. Boa. E... 4 pila pessoal, é. Não pagou nem a bet. Achei que ia pagar alguma coisa, mas não foi. Vamos lá. Opa! Agora vem. Agora vem. Olha só, pessoal, o que eu falei. Tá lá. Boa. Peguemos o bônus, pessoal. Peguemos o bônus. Vamos lá. Vamos iniciar aí, então. Nada. Opa! Um yield ali. Já começamos bem. Já comecemos. Comecemos a ganhar já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caiu mais um yield aí, pessoal. Quase, 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 quase. 67 pila. Boa! Vamos ver mais um yield ali. Vamos ver mais um yield ali. Ae, co! Mais um. Boa! Conecta mais. Quanto mais, melhor, né, pessoal? Quarenta e nove pila. Boa! Já estamos com cem pilinha aí, já. Vamos lá. Será que vem mais? Tem que vir mais um yield, pessoal. Tem que vir mais um yield aí. Última rodada. É, não veio muito. Mas pagou. Pagou, pessoal. Pagou. Tá ótimo. 138 pila aí. Compete 16 reais aí. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos rodar mais uma vez aí pra ver se paga mais alguma coisa. Quase, pessoal. Quase, quase. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Já deixe seu like, comenta e compartilha o vídeo aí pra que mais pessoas possam conhecer esses slots aí. Conhecer o nosso trabalho. E eu vou ficando por aqui, então. Já deixe seu like no vídeo aí. Já se inscreve no canal pra dar aquela força. E eu vou estar deixando, então, o link da plataforma no primeiro comentário fixado pra vocês estarem conhecendo lá a plataforma e os slots que eu tô utilizando aí pra gravar os vídeos pra vocês, beleza? Então é isso. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.